Olá para todos, neste bloco nós continuaremos a investigação do conceito analítico de crime. Agora, e chegamos definitivamente na transição para a segunda parte do nosso curso, aqui nessa segunda temporada do reaprendizagem eu tive o prazer de analisar com vocês os antecedentes históricos do conceito analítico de delito e com isso nós fizemos um sobrevoo pelo direito penal primitivo. Analisamos como o direito penal objetivo, entendido como uma legislação jurídico penal ou um ordenamento jurídico, ainda que com esse oito dinário sempre existiu e o poder de punir também, ora nas mãos de um Estado, ora nas mãos de grupos específicos que executavam vinganças privadas. Entretanto, por todo o período da vingança pública, aliás, da vingança divina, da vingança privada, da vingança pública e dos direitos penais mais primitivos e anteriores ao chamado direito penal da ilustração, não havia um saber jurídico penal entendido como uma dogmática, um esforço intelectual para compreender de forma analítica, estruturada e racional o direito penal e com isso limitar o poder de punir em determinados padrões racionais e dar previsibilidade às decisões judiciais. Não, isso só veio a partir do final, da segunda metade do século XVIII, a partir do direito penal da ilustração que deu bases laicas, seculares ao direito, desvincilhou de um justnaturalismo divino e estabeleceu, através dos estudiosos da escola clássica, a necessidade de condicionar o poder de punir a determinadas estruturas racionais e limitantes deste mesmo poder, dessa mesma faculdade advinda do Estado. Percebemos, então, que a partir da escola clássica, o direito penal entendido como saber jurídico penal começa a ser exercido como um campo de liberdade que o próprio indivíduo pode manejar contra o poder punitivo estatal. Percebemos que, logo depois, o pensamento positivista invade o direito e clama por um abandono desse método lógico-jurídico, desse método dogmático e lógico-dedutivo para abraçar aquele que é o método próprio das ciências naturais, empírico, indutivo. E, através da experimentação, Lombroso clamava basicamente por um direito penal que fosse quase um apêndice da medicina em uma lógica que via o criminoso como um indivíduo naturalmente propenso ao crime, que seguia um determinismo biológico e o sistema punitivo seria muito mais uma reação social do que um sistema que visava realizar uma punibilidade baseada em uma culpabilidade individual e esta fundamentada no livre-arbítrio próprio daquilo que entendiam os juristas da escola clássica. Percebam que o embate entre escola clássica e positivistas, apesar de que, sabemos, nunca houve uma escola clássica organizada, e sim um conjunto de pensadores que de forma esparça contribuíam para a construção desse saber jurídico, este embate permaneceu por algum tempo até que a chamada moderna escola alemã, já no final do século XIX e início do século XX, também com a influência do positivismo científico, mas sem abandonar as bases dogmáticas do direito, criam o conceito analítico de crime. E o saber jurídico penal é para sempre revolucionado com uma definição de delito que agora subdividia o crime em substratos. Substratos estes que seguiam a mesma lógica, a mesma epistemologia, ou seja, a mesma organização do conhecimento das divisões taxonômicas da biologia. Sim, crime é fato típico, ilícito e culpável pela mesma razão que os seres vivos são estudados em reino filo, classe, gênero e espécie. Mas antes de nós chegarmos a esses autores, no último bloco nós investigamos o conceito de crime, primeiro com base naqueles estudiosos da escola clássica até se chegar a essa moderna escola alemã com Von List e Belling. Nós vimos então o conceito formal de crime que nasce a partir de Carrara, que clamava por um conceito calcado em uma reserva legal, mesmo antes de Feuerbach criar o conceito analítico de crime, perdão, antes de Feuerbach criar o princípio da legalidade dentro daqueles quatro desdobramentos que nós já conhecemos. Vimos que depois, com a invenção da teoria do bem jurídico, um conceito material de crime começa a aparecer e tomar espaço na dogmática. Crime no conceito formal é entendido como a conduta que viola a lei formal, que viola a norma incriminadora que está fundamentada na reserva legal. Enquanto que, para o conceito material de crime, o crime na verdade é a conduta que ofende ou traz perigo de ofensa ao bem jurídico tutelado pela lei penal. Vimos então, no bloco passado, a teoria do bem jurídico desde o seu nascimento com Birbaum, que basicamente se opôs à ideia dada por Feuerbach, um dos autores da escola clássica, Feuerbach que dizia que o crime tinha como objetivo a norma incriminadora, o tipo penal, esse termo ainda não existia, mas a norma incriminadora servia para proteger o direito subjetivo das vítimas em um contexto no qual nós tínhamos claramente um Estado absenteísta, bem de prisma liberal, e que... e este autor claramente visualizava um sistema no qual nós tínhamos um ordenamento jurídico que só previa crimes comissivos de resultado. percebemos que Birbaum se opunha a essa ideia e cria a teoria do bem jurídico, afirmando que não é exatamente o direito que é violado, não é o direito de propriedade que está violado com o furto, o direito de propriedade continua exatamente ígido, o que se viola é justamente o valor ou o interesse que nasce a partir da relação entre o indivíduo e estes direitos. E, portanto, o bem jurídico nasce como um objeto de proteção da norma, bem jurídico este que, de certa maneira, permite uma expansão do objeto de proteção do direito penal e que sofre diversas vicissitudes com relação ao entendimento do seu conteúdo e da própria interpretação teleológica, isto é, relacionada à finalidade do próprio sistema penal a partir da teoria do bem jurídico. Isso tudo nós vimos no bloco passado. repassando, portanto, todas as, os principais autores e as suas principais ideias dentro da teoria do bem jurídico para completar o que seria o conceito material de crime. Mas vejam, o conceito formal e o conceito material, estamos aqui agora na história, eu gosto sempre de fazer essas revisões porque o assunto que nós vimos a cada aula é muito denso. E eu, particularmente, acho muito interessante quando o professor consegue concatenar as ideias em poucos minutos, ideias trabalhadas nas últimas horas, para que, a partir dali, o assunto tenha todos estes tópicos como premissas. Pois bem, a partir do momento em que o conceito formal e material de crime são aqueles que debatem o conteúdo do injusto penal, o conteúdo do ilícito, o conceito de crime, uma escola chamada de Moderna Escola Alemã, com expoentes que também são influenciados pelo pensamento do positivismo científico, e aqui é sempre bom não confundir, quando eu digo positivismo científico, eu estou me referindo ao positivismo de Auguste Comte, na França, aquele positivismo que, em linhas muito gerais, clamava que a única forma de pensamento realmente correta, verdadeira, é aquele pensamento oriundo do método das ciências naturais, que levariam o ser humano à prosperidade, ao progresso. E a ordem criada por essa epistemologia do pensamento empírico e indutivo, e iria, de certa forma, podar toda a metafísica desnecessária, todas essas elucubrações filosóficas de tentar saber qual é a razão da existência, já que são respostas que nós nunca conseguiremos encontrar, e essa ordem levará a humanidade para um progresso verdadeiro, que é o progresso obtido através das descoberças científicas e do crescimento que o pensamento técnico pode nos trazer. Amor como base, a ordem... Amor como base, ordem como fundamento e progresso como fim. Amor, ordem e progresso. Tira o amor que ninguém quer na nossa bandeira, ordem e progresso é o lema do positivismo que está na bandeira do Brasil. Já que o pensamento positivista estava bastante impregnado nos militares que foram responsáveis pela proclamação da república. Já no final do século XIX, estamos exatamente neste período, no qual este positivismo toma também a produção acadêmica em direito. Mas veja, Lombroso e a chamada escola positivista também bebe dessa fonte, bebe de forma mais intensa. Chegando a um ponto de repensar as bases do direito e de criar a ciência criminológica, já que Lombroso é amplamente considerado como pai da criminologia, a partir desses aportes. A partir desses aportes. Entretanto, os doutrinadores da moderna escola alemã, essa terceira escola posterior aos clássicos e aos positivistas, não queriam abandonar o método jurídico. O método jurídico dogmático. O método que ainda faz com que o direito tenha uma aplicabilidade lógico-dedutiva e não empírica, e não indutiva, e não puramente ligada às ciências naturais. Entretanto, é inegável que Von Liszt e Ernst Belling, que são exemplos desta escola moderna alemã, dessa moderna escola alemã, também chamada de escola sudo-ocidental alemã, beberam da fonte do positivismo para trazer para o método jurídico todo o rigor epistemológico, ou seja, da organização do conhecimento que as ciências naturais tinham. Para criar uma teoria do direito que fosse justamente calcada neste pensamento, que, embora o direito não se prestasse a partir dos chamados causalistas, que são estes que criaram o conceito analítico de crime, a partir, apesar do direito não se prestar a explicar os fenômenos naturais, ele ainda assim tinha uma organização do conhecimento que fosse mais própria da biologia do que da filosofia. Nasce, então, o conceito analítico de crime, que, a princípio, só tinha dois elementos. Um elemento objetivo, chamado fato antijurídico, e um elemento subjetivo, chamado culpabilidade. Dentro do fato antijurídico, nós tínhamos a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a ilicitude. Sim, eram todos um elemento só. E no segundo elemento, na culpabilidade, tínhamos o dolo e a culpa. O dolo e a culpa eram formas de culpabilidade e serviam para que a responsabilidade penal objetiva fosse abolida dentro de um sistema do direito. vejam que no nosso primeiro reaprendizagem, nós passamos pelas transformações do conceito analítico de crime. E, portanto, nessa segunda parte da nossa exposição, que começa aqui, eu não vou me concentrar em falar sobre a transição entre o causalismo, o cantismo e o finalismo, dentro desse conceito analítico. Eu vou falar sobre os elementos do conceito em si. Vocês já sabem, então, que o fato antijurídico e a culpabilidade não permaneceu desse jeito por muito tempo. Em 1906, Ernest Belling cria a chamada tipicidade, que é um elemento dentro do fato típico que se torna o primeiro substrato do conceito de crime. E, com isso, o conceito analítico de crime ganha seus três elementos que, até hoje, são entendidos como aqueles definidores do delito. Com o tempo, o dólar e a culpa deixam a culpabilidade, quando Hans Weltzel e o seu finalismo fazem esta transição. E o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, até hoje, são vistos como os três substratos do conceito de crime. O que nós vamos fazer a partir de agora, então? Eu vou colocar na tela estes elementos e eu vou falar panoramicamente sobre cada um deles. Depois, até o final do nosso curso, nós vamos descer em cada um dos elementos do conceito jurídico de crime. E eu vou traçar as bases históricas, jurídicas e, se necessário, filosóficas de cada um. eu vou falar especificamente sobre a conduta e os conceitos de conduta que foram debatidos no direito penal ao longo do século XX. Vou falar do resultado, da importância do resultado dentro do conceito analítico de crime, sem descer em pegadinhas de prova e observação, e o CESP cobra isso. A reaprendizagem não é lugar para isso. Vamos falar sobre o nexo causal e o nexo de imputação na tipicidade, sobre a criação da tipicidade. O que exatamente está por trás da criação do tipo, da antijuridicidade, qual é o fundamento filosófico de cada uma das causas de exclusão de ilicitude. Por que está de necessidade de legítima defesa são duas causas diferentes? E, finalmente, falaremos sobre todas as teorias da culpabilidade e de seus elementos. O conceito analítico de crime é esse. O fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. Paulo César Busato, que tem um dos melhores manuais de direito penal do mercado, começa o seu capítulo sobre a evolução histórica do direito penal fazendo uma reflexão completamente isenta de elementos técnicos para deduzir a necessidade de um conceito analítico de crime. E eu vou fazer algo semelhante aqui para finalizar esse bloco. Veja, a dogmática jurídica é justamente esse esforço intelectual de estruturar o conceito de crime e um todo compreensivo. Para que os substratos estejam bem divididos e para que possamos compreender o objeto do direito e dar previsibilidade às decisões judiciais. Esse é o objetivo desse labor sistêmico. E vejam, o que é exatamente o crime dentro desse prisma? É claro, o crime deve ser marcado por uma conduta. a conduta é o primeiro pressuposto do crime, uma vez que o direito penal diz respeito à limitação e ao sancionamento, à punição de condutas humanas, de comportamentos humanos. É uma ciência que visa controlar o comportamento humano. Essa conduta normalmente é marcada por uma ação, mas pode também ser marcada por uma omissão. Essa conduta muitas vezes é praticada através da intenção, mas às vezes um descuidado também pode ser reprovável. Então, o direito penal também precisa, em determinados contextos, prever a imprudência, a negligência, a imperícia como um objeto de punição. Agora, não basta só a ação, deve haver ainda um resultado. Resultado que pode ser material às vezes, ou às vezes crimes que possuem, na verdade, só conduta e tipicidade. Embora eu prefira os doutrinadores que afirmam que todo crime tem um resultado ao menos jurídico, ligado, portanto, ao perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pelo próprio direito penal. O nexo de causalidade diz respeito à relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Sim, porque às vezes existe a ação ou omissão, às vezes existe também o resultado, mas uma claramente não gerou o outro. A conduta, por vezes, não é a causa do resultado no contexto e, portanto, precisamos, dentro desse sistema, compreender o que nós vamos considerar como causa do resultado e o que nós não vamos considerar. E mesmo que uma conduta seja a causa do resultado, precisamos ainda compreender, dentro de uma noção de nexo de imputação, quais são os critérios para imputar, ou seja, para atribuir o resultado ao seu suposto causador. Finalmente, não basta uma conduta, não basta um resultado, não basta um nexo de causalidade, o direito penal ele se orienta pelo princípio da legalidade. se orienta, portanto, por uma tipicidade estrita, por uma previsão taxativa das condutas e, portanto, a tipicidade nada mais é do que o juízo de adequação ou subsunção entre a conduta e os elementos do tipo penal. Tipo penal entendido como a própria norma incriminadora, ou seja, o modelo de conduta proibida sobre ameaça de pena. A moldura reitora que estabelece os limites do que é e, consequentemente, do que não é crime. Com isso, nós temos o fato típico, que é o primeiro dos elementos do conceito de crime. dentro da própria tipicidade, a violação dos elementos do tipo penal se dá com a chamada tipicidade formal. Entretanto, modernamente, temos ainda a tipicidade modernamente, temos ainda a chamada tipicidade material. que nada mais é do que a própria violação ou o perigo de violação ao bem jurídico tutelado pelo tipo, pois cada moldura reitora visa proteger um bem jurídico dentro de uma lógica de um direito penal voltado para a finalidade protetiva de bens jurídicos como nós já vimos que existe desde Birban no século XIX. Mas vejam, este é o fato típico. Mas nem todo fato típico é proibido pelo direito. Nem todo fato típico merece aplicação de pena. Por vezes, o indivíduo pratica o fato típico para se defender de um ataque injusto. Por vezes, pratica um fato típico porque está em um contexto no qual alguns direitos estão em conflito. Por vezes, pratica o fato típico porque a lei o obriga ou porque a lei permite que ele desempenhe uma atividade que desemboca necessariamente nesses fatos típicos. Justamente por isso temos a antijuridicidade como segundo substrato do conceito de delito. E a antijuridicidade nada mais é do que um juízo de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico. Saber se é antijurídico consiste em saber se é ilícito, se é proibido pelo direito. Sabemos que ou vamos saber que o tipo penal já estabelece normas proibitivas ou mandamentais conforme os tipos sejam preveem um fazer ou criminalizem um não fazer seja portanto um crime omissivo. Nesse cenário portanto se o tipo penal já está proibindo um fazer ou um não fazer é porque via de regra o fato típico é proibido pelo direito. Assim sendo no segundo substrato do conceito de crime nós não estudamos o que é ilícito apenas o que não é ou seja situações nas quais o ordenamento jurídico por aqueles motivos que eu acabei de resumir permitem a prática de fatos típicos. E para finalizar muitas vezes o injusto penal porque é isso que nós temos quando o fato é típico e antijurídico muitas vezes o injusto penal não é praticado por um agente culpável ou por circunstâncias que autorizem o juízo de censura necessário para se aplicar uma pena. Isso porque vejam todo crime precisa ser submetido a um juízo de reprovabilidade. Não basta a prática do injusto. É necessário que o indivíduo que pratica o crime tenha a capacidade biopsicológica de compreender o caráter ilícito dos fatos. Caso contrário não será o juízo de culpabilidade que é um juízo de reprovação do injusto penal claramente não será não estará presente. Não é justo punir uma criança de seis anos porque ela acabou dentro de uma brincadeira quebrando o vidro do vizinho. Podemos fazer o pai dela pagar o conserto do vidro mas puni-la pelo crime de dano é completamente descabido já que ela não tem a capacidade biopsicológica de compreender o caráter ilícito do fato. Da mesma maneira a potencial consciência da ilicitude é a capacidade culturalmente condicionada de compreender o injusto. Sim, porque se a culpabilidade é entendida como um juízo de reprovação pessoal só podemos reprovar aquele que possui pelo seu passado sociocultural a capacidade de compreender que aquilo que ele pratica é um crime. Se o indivíduo vem de uma comunidade bastante afastada e não tem essa capacidade potencial de compreensão e por isso acaba portando determinadas drogas que na aldeia dele são perfeitamente ilícitas esse juízo de censura que autorizaria a punição também não estaria presente. E para finalizar em determinadas circunstâncias o indivíduo não tem a capacidade concreta de se comportar de acordo com o direito. em determinadas circunstâncias ele está sob coação moral irresistível ou obedecendo a uma ordem de um superior hierárquico que é de aparente legalidade ou ainda as circunstâncias simplesmente não dão qualquer condição concreta de obedecer as leis e por isso seu comportamento também não é censurável. Veja que no entanto a presença de todos esses elementos autorizam a consequência do crime que é a aplicação da pena. E isso portanto nos permite compreender o que é e o que não é crime e dar a previsibilidade das decisões judiciais que a dogmática existe para conceder. Música 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 Música